Pois é, olha, como a gente tinha avisado já na semana passada, né, a saúde hoje funciona apenas os serviços de urgência e emergência. Unidades como a ESF e também UBSs da cidade devem paralisar, né, estão paradas por conta deste ponto facultativo na cidade do Padroeiro, né, o dia de São Francisco de Assis. Por isso nós estamos aqui hoje para destacar sobre a vacinação que deve continuar amanhã, na terça-feira. A saúde realizou um trabalho no final de semana também no sábado de multivacinação em algumas unidades, né, para estar também atualizando essas cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes até 15 anos. E hoje a gente dá sequência, então, para falar, né, para comunicar às pessoas sobre essa vacinação contra a Covid-19, que tem ajudado muito aí a livrar um pouco a gente dessa situação da pandemia da Covid. Olha, amanhã, terça-feira, tem essa primeira dose para pessoas de 12 anos ou mais sem comorbidades. E também segunda dose para pessoas que tomaram a AstraZeneca até dia 13 de julho. Também tem segunda dose para pessoas que tomaram a Pfizer até o dia 10 de agosto ou que também estão aí com doses em atraso. Essa vacinação é das 8h ao meio-dia nas paróquias Nossa Senhora de Fátima e São Judas Tadeu. E também da 1h até as 4h da tarde tem a Igreja Presbiteriana Independente na Avenida 9 de julho. Amanhã também é dia de terceira dose para idosos aí de 70 anos ou mais que receberam a segunda dose há pelo menos 6 meses. Também pessoas com alto grau de imunossupressão a partir dos 18 anos. Das 8h ao meio-dia nas paróquias, né, que eu falei, como a São Judas Tadeu e Nossa Senhora de Fátima. E também a Igreja Independente da 1h até as 4h da tarde. Na terça também, amanhã, vai ter um drive-thru na Ficar das 9h da manhã até as 4h da tarde para esse público de terceira dose. Também para a galera que vai tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. O drive-thru lá no recinto da Ficar, né, como nós já estamos acostumados a divulgar. É só você chegar lá com o seu carro. Mas lembre-se, né, de levar a carteirinha para mostrar que você já tomou a primeira dose. A terceira dose também é muito importante você levar a sua carteirinha para mostrar que já tomou as duas doses. E para você que vai tomar a primeira dose ainda, é muito importante fazer o cadastro e levar um documento com foto, né, para estar aí recebendo essa imunização contra a Covid-19. Vale ressaltar também que a expectativa da saúde, conforme divulgado para a gente, Jerônimo, é essa semana ainda vacinar com a terceira dose profissionais de saúde, tanto da rede particular quanto da rede privada. A gente já acompanha algumas cidades da nossa região já adiantando essa vacinação, essa terceira dose, para esse público que já faz aí seis meses, né, dessa vacinação, da segunda dose contra a Covid-19. Então, a gente provavelmente na quarta-feira já vamos estar aqui divulgando mais uma vez essa vacinação muito importante, quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente vai tentando resolver essa situação da pandemia da Covid-19 aqui em Assis. Você também daqui a pouco tem uma notícia muito importante aí, né, feita pela Fiocruz, para estar falando um pouco dessa pandemia, que se Deus quiser, o ano que vem, a gente vai poder respirar um pouco mais aliviado.